Música Está na hora de jogar Isso é tão medo grande Deixa o caldeira virar Com meu amigo Tudo que eu vou lhe falar Dizia lenda Assim dizia seu patinha Minha gato vira É tudo que a boca conta Minha gato vira É tudo que a boca conta Está na hora De jogar Isso é tão medo grande Deixa o caldeira virar Está na hora De jogar Isso é tão medo grande Deixa o caldeira virar Tocar se o monstro Queiroir você tocar Toca na cabeça Para meu corpo arrepiar Canta tu Canta com ele Jogador A perna não vai parar Está na hora De jogar Isso é tão medo grande Deixa o caldeira virar Está na hora De jogar Isso é tão medo grande Deixa o caldeira virar Deixa o caldeira virar Deixa o caldeira virar Chorar se o caldeira virar Quero ouvir você chorar 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 Da cadência Pensa Roda se animar Isso é tão medo grande Deixa o caldeira virar Deixa o caldeira virar Deixa o caldeira virar E quem bater E quem bater Também pode apanhar Jogar ligeiro Como o vil E quem bater E quem bater E quem bater Tem que esquivar E balança o corpo Como o mado virabal Está na hora De jogar Isso é tão medo grande Deixa o caldeira virar Está na hora De jogar De jogar Isso é tão medo grande Deixa o caldeira virar Lá 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 Mas se você é capoeira Chega aí que eu quero ver Quero ver o seu axê Nessa roda com dendê Olê lê Lá 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 Mas se quiser saber meu nome Não precisa perguntar Eu me chamo capoeira Jogo em qualquer lugar Olê lê Lá 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 Vente pastinha da Angola Pimba da Regional Jogava um capoeira Na beira do mar Olê lê Lá 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 Tocava o meu piripau, debaixo da engageira Cantando velhas cantigas na roda de capoeira Enga da engageira, engageira Ei, oi, na madrô, enga, engageira Cuidado com a engageira, engageira Quando estou na capoeira Eu sinto o corpo arrepiar Dá uma energia imensa E não se para no lugar Quando estou, iaiá Quando estou na capoeira Sinto o corpo arrepiar Dá uma energia imensa E não para no lugar Quando estou, iaiá Quando estou na capoeira Eu sinto o corpo arrepiar Dá uma energia imensa E não para no lugar Olha, quebra, gereba Quebra, gereba Olha, quebra, gereba Olha, quebra, gereba Olha, quebra, gereba Quebra, quebra, gereba Olha, quebra, gereba Olha, quebra, gereba Deixa esquentar, deixa o caldeirão perdi, vou vadiar quando o vínculo vão tocar. Está na hora de jogar, exceção vento grande, deixa o caldeirão esquentar. Está na hora de jogar, exceção vento grande, deixa o caldeirão esquentar. Está na hora de jogar, exceção vento grande, deixa o caldeirão esquentar. O meu amigo escuto o que eu vou lhe falar, dizia lenda, assim dizia seu patinha. E a carreira é tudo que a boca come, e a carreira é tudo que a boca come. Está na hora de jogar, exceção vento grande, deixa o caldeirão esquentar. Está na hora de jogar, exceção vento grande, deixa o caldeirão esquentar. Tocar se o monstro quer ouvir você tocar, toca na cabeça para o meu corpo arrebiar. Tocar se o monstro quer ouvir você tocar, exceção vento grande, deixa o caldeirão esquentar. Tocar se o monstro quer ouvir você tocar, exceção vento grande, deixa o caldeirão esquentar. Tocar se o monstro quer ouvir você tocar, exceção vento grande, deixa o caldeirão esquentar. Tocar se o monstro quer ouvir você tocar, exceção vento grande, deixa o caldeirão esquentar. Tocar se o monstro quer ouvir você tocar, exceção vento grande, deixa o caldeirão esquentar. Tocar se o monstro quer ouvir você tocar, exceção vento grande, deixa o caldeirão esquentar. Está na hora de jogar, exceção vento grande, deixa o caldeirão esquentar. Está na hora de jogar, exceção vento grande, deixa o caldeirão esquentar. E quem bater também pode apanhar, jogar ligeiro como o vinho embalmada. Quem é carfeira tem que se esquivar, e balaça o corpo como um mado de rival. Está na hora de jogar, exceção vento grande, deixa o caldeirão esquentar. Está na hora de jogar, exceção vento grande, deixa o caldeirão esquentar. Mas sem você é capoeira, chega aí que eu quero ver, quero ver o seu axê, nessa roda com dendê. Mas se quiser saber meu nome, não precisa perguntar. Eu me chamo capoeira, jogo em qualquer lugar. E olê, lê, 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 lê. Eu tocado o meu viribau embaixo da engadeira, cantando velhas cantigas na roda de capoeira. Oh, enga da engadeira, engadeira, oh, enga da engadeira, oh, enga da engadeira, oh, enga da engadeira, oh, enga da engadeira, oh. Eu tocado o meu viribau embaixo da engadeira, cantando velhas cantigas na roda de capoeira. Oh, enga da engadeira, oh, enga da engadeira, oh, e olê, lê, 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 lê Quando estou na capoeira, sinto o corpo arrepiar Dá uma energia imensa, que não para no lugar Quando estou na capoeira, sinto o corpo arrepiar Dá uma energia imensa Não para no lugar Quebra, 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 quebra Olha, quebra, quebra Olha, quebra, quebra Lá, lá, oê, lá, oê, lá, oi, olê, lê, lê, me fecha aceitar, deixa o caldeirão ferrir Ova de água do vídeo fan tocar, está na hora de jogar 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 O meu amigo escuto o que eu vou lhe falar Dizia lenda, assim dizia seu patinha E a capoeira é tudo que a boca come E a capoeira é tudo que a boca come Está na hora de jogar Está na hora de jogar Deixa o caldeira sentar Está na hora de jogar Está na hora de jogar Deixa o caldeira sentar Toca se o monstro quer ouvir você tocar Toca na cabeça para o meu corpo arrepiar Cantador, catacumbi Jogador, a perna não vai parar Está na hora de jogar 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 E seu salvento grande Deixa o caldeira sentar Deixa esquentar, deixa o caldeirão ferrir Ova de água do virem pra soltar Está na hora de jogar De ser sombento grande, deixa o caldeirão esquentar Chora viola, quero ouvir você chorar Chora na cadência, pensa a roda se animar De ser sombento grande, deixa o caldeirão esquentar De ser sombento grande Deixa o caldeirão esquentar Está na hora de jogar De ser sombento grande, deixa o caldeirão esquentar Está na hora de jogar De ser sombento grande, deixa o caldeirão esquentar E quem bater, também pode apanhar Jogar ligeiro como virgem vão mandar Em Eitafeira, tem que se esquivar E balaça o corpo como um madrugirão Está na hora de jogar De ser sombento grande, deixa o caldeirão esquentar Está na hora de jogar De ser sombento grande, deixa o caldeirão esquentar Claro, mas sem você capoeira Chega aí que eu quero ver, quero ver o seu axê Nesta roda com dendê, olê, lê, lá, e Lá, lá, uê, lá, uê, lá, uê, lá Mas se quiser saber meu nome, não precisa perguntar Eu me chamo capoeira, jogo em qualquer lugar